Na reunião da Comissão de Finanças desta semana, foi aprovado o projeto que amplia o prazo de adesão ao Programa Catarinense de Regularização de Débitos, o Redim. O texto prevê a extensão de seis para doze meses, o limite para as empresas que estiverem inadimplentes, inclusive com ação judicial, acessarem o programa. Já para os empréstimos que possuem subsídio do governo, os programas Emergencial COVID, Recomerce SC e SC mais Renda Empresarial, o prazo será estendido em até 36 meses, a partir do início da inadimplência. A matéria, que tem origem no Badesc, a Agência de Fomento do Governo do Estado, segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.